Divas, divos, bonecas, é a Val, voltei! Hoje eu vim fazer um vídeo maquiando e conversando com vocês pra contar o que aconteceu, o que aconteceu comigo nesses últimos meses. Tenho recebido muita pergunta a respeito e eu vim aqui hoje fazer umas resenhas de cabelo, porque o pessoal pede muito. E como eu tava meio descabelada, eu falei, não, vou fazer uma maquiagem, vou ali fazer um maqui e fala, converso com as divas. Se você quiser ver um vídeo assim, continua assistindo, se não, beijo, tchau! Ai, meu Deus! Ai, vamos começar? Divas, divos, bonecas! Hoje eu vou fazer uma maquiagenzinha simples, como vocês sabem, eu não sou maquiadora profissional, mas eu estava com uma cara de derrotada. Eu falei, não, vou fazer umas resenhinhas, porque hoje foi um dia que eu acordei, meio amuada, e você sabe que esses vídeos assim, é uma delícia conversar com a câmera, porque eu sei que tem gente que me ouvindo, tem gente que eu não conheço e gosta de mim, isso me faz muito bem, por isso que eu venho aqui. Isso aqui é que nem uma droga, você volta sempre. Então, vou contar aqui, eu vou mostrar mais ou menos as coisas que estou usando, gente, mas nem presta muita atenção, porque eu já falei, né? Ai, bom, eu uso esse primer aqui, eu estou usando ele muito bom, é da Benefit. Benefit, é um primer muito bom, gente, eu não gosto de pôr a mão assim, fica feio, né? É da Benefit, é um primer matizador, a pele fica muito boa, e a base dura bastante com ele, sabe? Eu gosto de usar esse daqui, já é a segunda vez que eu compro, a maioria dos produtinhos que eu vou usar aqui, já tem mais ou menos um ano que eu compro e recompro eles, sabe? Tá tão calor aqui com essas luzes, gente, como tá calor! Então, Diva, eu vou contar pra vocês, sabe? Eu desapareci mais ou menos em um nofisãozinho de novembro, né? Novembro. E todo ano é assim, você pode até voltar no meu canal e ver que é mais ou menos nessa época do ano que eu desapareço. E primeiro motivo, o ano passado eu mudei pra essa casa nova aqui em novembro, e eu fico muito afobada pra conseguir colocar as coisas de volta no lugar. Aí eu mudei pra cá e tinha que achar escola nova, academia nova, então tava muito corrido pra sentar, relaxar, fazer esses vídeos aqui que toma tempo fazer um videozinho assim caprichado, né? Então, isso. Aí, junto com a mudança e todas essas adaptações que eu tive que passar, teve o final do ano. E eu conheço muito brasileiro que passa pela mesma situação que eu aqui no final do ano, que é basicamente assim, fica dividido entre... Ah, vou mostrar aqui, vou passar. Fica meio dividido entre ir pro Brasil ou ficar aqui com a família aqui, sabe? É muito difícil pra quem tá aqui ir pro Brasil no final do ano, porque, pelo menos daqui da Califórnia, as passagens pro Brasil no final do ano, elas estavam custando dois mil dólares. E aqui são quatro pessoas. Então, pra gastar tudo isso de dinheiro, pra passar só duas semanas no Brasil, não vale a pena. Duas semanas porque no final do ano aqui, as aulas, elas não são interrompidas como no Brasil. Você tira o winter break, né? Mais ou menos dia 20 de dezembro e já volta logo em janeiro. Então, não é uma coisa assim que você fica um mês, dois meses, fora da escola no final do ano como no Brasil, porque não dá. Então, pra eu ir gastar seis, oito mil dólares só pra ficar duas semanas não compensa, sabe? Eu prefiro ir pro Brasil no meio do ano, no final, assim, de junho até agosto. Fica aí um mês, dois meses e compensa muito mais. E outra, eu também não gosto muito de muvuca, porque no final do ano você não consegue fazer nada, não consegue ir pra lugar nenhum, consegue fazer nada, né? Porque tá tanta muvuca, muita gente. Nossa, é uma correria, né? No final do ano. Então, tem isso. Aí, no topo disso, eu fico muito triste. Porque se... Você tá longe da minha família brasileira, dos meus irmãos, das minhas irmãs, aí você fica muito... Eu fico muito pra baixo. Eu fico muito pra baixo. Aí, eu me afasto. Me afasto de tudo. De todo mundo. Porque, nossa, é difícil, sabe? Você ficar aqui, pensando no que tá... O que o pessoal no Brasil tá fazendo, né? Então, assim, duas coisas que não dá pra controlar mesmo, é a depressão. Do final do ano. Eu acabei de passar isso aqui, que é o... Da Urban Decay. Não vou ficar falando muito, não. Mas eu passei isso aqui da Urban Decay, que tem anti-aging, né? Que é, ó... Anti-idade, sei lá. Já... Olha como melhorou bem aqui. Eu tinha bastante ruguinhas aqui. Já deu uma melhorada legal. E, assim, sabe? Eu já falava. Já vou logo ao assunto. Depois que eu tive meu segundo filho, eu tive depressão pós-parto. Eu tive a depressão pós-parto. Depois que eu tive meu segundo filho, eu tive depressão pós-parto, sabe? E... E ainda mais junto com o final do ano, essa tristeza de ficar longe da família. Então, nossa, ficou muito difícil esse ano. Ficou um pouquinho pior, sabe? E eu nem gosto de falar muito, porque tem gente que acha que depressão é frescura no... no rabo, né? E não é. No caso, é uma coisa séria que muita mulher passa por isso, sabe? É... Tem como controlar? Tem como controlar. Eu já comecei a passar a base aqui, gente. Eu nem fiz a correção. Peraí, deixa eu passar aqui. Não vou passar meu concealer agora, que senão vai ficar cagado. Tô te falando? Tô te falando? Tô te falando, a menina aqui? Vai ficar tudo cagado. Eu vou usar esse daqui. Esse conselho é muito bom. Eu vou ter que comprar de novo, que é da Maybelline. A minha cor número 30, sabe? Então, assim, depressão pós-parto é uma coisa séria. Eu conheci várias pessoas que passam por isso e não conversam. Então, é difícil. E pra mim, que tô aqui sozinha, não tenho parente, o Bob viaja. Da semana inteira, ele viaja quatro dias. Então, pra mim, fico sozinha com as crianças e... tem que lidar com tudo isso assim sozinha. Foi difícil demais pra mim. Mas eu sou a pessoa auto-astrá. Eu gosto de fazer as pessoas darem risada, de... de dar risada. Então, eu nem fico falando muito desse assunto, porque não é meu perfil, sabe? Mas... Esse foi uma outra coisa que eu nem gosto de ficar culpando muito as crianças, porque... Eu... Tudo que eu faço, eu faço com as crianças, né? Minha vida era diferente quando eu tive... Tive... Tinha uma, agora é diferente novamente com duas crianças. Eu dou graças a Deus que eu tenho duas crianças bem saudáveis, bem inteligentes. Adoro ver criança correndo pela casa. Me dá alegria, sabe? Eu não... Eu não gosto de pôr culpa neles de falar que eu... Ai, eu não faço isso porque eu tenho filho. Eu... Eu faço de tudo com eles. De tudo. Vou pra academia. Eu faço tudo. Trabalho. Trabalho em casa. Faço tudo com eles. Então, eles não me empatam assim, muito, né? Eles não me empatam muito. Me incomoda muito. Eu faço minhas coisas, a gente se adapta. Quer mãe? Sabe? A gente tem que se adaptar ao esquédio deles, né? E... E no meu caso não é diferente. Eu me adaptei ao esquédio deles. Estou sempre correndo de um lado pro outro. Faço tudo. Assim, faço tudo no horário deles. Não me incomoda muito ter que carregar as crianças pra do que lado, sabe? Isso não me... Me dá tristeza. Mas, assim, no final do ano, realmente, há uma época, assim, que eu estava super empolgada fazendo os... Os vlogs de dezembro. Só que daí chegou... Eu fiquei muito atarefada. Não teve como continuar, sabe? Então, gente, eu acabei de usar o... Concealer... Né? Corretor. Da Maybelline. Agora, eu vou usar a minha base maravilhosa da Nars. Essa base é muito boa. Lightweight. Bem leve mesmo, sabe? Deixa eu colocar aqui, porque... Eu gosto de aplicar ela com pincel, mas o meu pincel tá muito sujo. Eu não limpei ela. Ah, gente, como eu falei, eu não sou maquiadora, né? Até as maquiadorinhas aí de YouTube. Ó, o veneno. Faz cagada? Imagina eu, que sou uma pobre coitada, né, gente? Ó, eu tô mais pra... Alice Salazar do que pra Camila Coelho. Então, releva. Releva isso aqui, hein? Isso aqui é só pra fazer vídeo. Então, é isso, sabe? Eu já vou direto ao assunto, já falo pra vocês. A minha rotina... de trabalho, minha rotina com as crianças é bem corrido. Eu tenho muitas horas vagas. E, ultimamente, essas horas vagas, esses meses, porque eu terminei de estudar. O ano passado, eu voltei, eu voltei a estudar de novo. É bem corrido, porque tem as finais, né? No final do ano. Eu fiz... eu fiz mais três aulas e aqui nos Estados Unidos é assim, você... Vamos dizer, você quer se formar em engenheiro civil. Não, eu não sei em engenheiro civil, não, mas uma profissão aí profissionalizante, né? Você faz as aulas divididas. Você pode estudar três classes agora, daqui um ano você estuda mais três, aí no final, junta tudo, você recebe um diploma. É diferente. que é bom, né? Lógico que tem profissão que você tem que estudar tudo uma vez, né? Mas... Mas eu tô estudando, então... Agora eu vou fazer uma prova como se fosse uma prova da AOB e eu vou fazer a prova e ver se eu passo. Se eu não passar, eu volto a estudar de novo. Então, é bem... É bem corrido, não é? Eu não paro de fazer minhas coisas. Triste ou alegre, eu tô sempre assim movimentando, inventando alguma coisa. Eu não paro no tempo. Então tá, acabei de usar a base, já preparei a pele, eu vou fazer um olhinho bem básico, porque você sabe que é o negócio aqui, né? É uma maquete, é uma make-up mais ou menos, né? Não tem profissional, não. Vou fazer um vídeo, eu acho que esse vídeo tá muito amarelo, depois tem que arrumar. Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui a amarelada dela. Deixa eu ver. Uh, muito amarelo. E agora? Piorou. E agora? Deixa eu ver aqui. Melhorou um pouquinho? Eu acho que eu sou amarela. Muito amarelo, muito branco, muito branco. Divas, eu tenho agora, eu tenho agora, então, na casa nova, né, eu não tinha, assim, arrumado meu escritório, não tinha nada, pronto. Aí eu fui comprando as coisinhas aqui, comprando as coisinhas ali, montei um cenário aqui, um, um estúdiozinho aqui, se você quiser ver, depois eu mostro pra vocês, tá? Eu sei que eu tenho as amigas youtubas, que gostam de ver o, o arranjo das outras, eu mostro depois num vídeo separado, tá bom? Eu sei que vocês querem ver depois, depois eu mostro, comprei um monte de coisinha nova, e outra coisa, assim, pra desestressar, gente, nossa, como eu comprei muamba, comprei coisa, comprei, assim, nossa, aparecia na televisão, eu corria, passava o cartão, como eu comprei coisinha legal pra mostrar aqui pra vocês, então, outra coisa, como eu estava de telespectadora, eu não, assim, eu não assisti muito vídeo de maquiagem nesse tempo que eu fiquei fora, sabe? Não aprendi nada, não adiantou nada, não aprendi muita coisa, então, o que aconteceu? Eu parei de assistir um pouco de vídeo de maquiagem, eu assistia muito uma americana Jaque, que é uma pretinha também, a cor da pele dela é parecida com a minha, então, eu só assistia gente com a cor que tinha o tom da minha pele pra aprender, né, qual que é o produto que você usa, o produto que você não usa, é, eu assistia muito a, 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 a Niki Tutorials, mas, só pra ver a transformação mesmo, porque os produtos que ela usava, assim, nada a ver comigo, sabe? Nada. E eu via muita gente reproduzir a maquiagem dela, não ficava tão bom também, não. Então, assim, eu fiquei muito tempo de telespectadoras, comentando nos vídeos dos outros, participando bastante, eu gosto de participar na comunidade, né? Aqui, gente, eu tô colocando uma sombra aqui, mas, olha, releve, hein? Esse pincel, tá, esse pincel tá certo. Ok. Eu tô usando a paletinha da Morphe. Ah, então, as coisas novas que eu comprei, eu comprei, comprei umas sombras, comprei uns produtinhos pra testar também, sabe? Uns produtinhos maravilhosos pra testar. Umas ferramentas, um tratamento de pele, esse vídeo recente que eu coloquei, de uma máscara também, sabe? Eu comprei várias coisas. Eu assistia vídeo de resenha, já corria lá e já comprava. Ai, meu Deus, só eu mesmo, né? E, assim, eu gosto, eu gosto muito de produtinhos, assim, que eu vejo na internet, que eu acho que vale a pena mostrar, sabe? Eu quero mudar um pouquinho do canal, fazer mais resenha de outras coisas, além de peruca, além de cabelo. Ah, gente, eu não troco muito minhas perucas, não. Sinceramente, o meu cabelo, as minhas perucas que eu uso são cabelo humano, simples, assim, sabe? Sim, essa daqui é uma com silk top, bem básica. Eu não uso coisa muito extravagante, não uso muita variedade, não. Como muita gente eu conheço, não fica trocando assim, de noite, não. Eu não gosto. as minhas perucas que eu conheço que eu uso não trocam, sabe? Sei tanto. Acho que quem troca muito é quem está descobrindo agora, né? Quem está descobrindo o mundo das perucas começa a trocar de noite, fica doido trocando, né? Bom, vou usar essa paletinha aqui da Lorac. Eu já mostrei isso aqui. Acho que já, né? Mostrei morte e Lorac. Eu vou mudar essa paletinha da Lorac e vou colocar essa cor mais escura aqui, ó. Pra não ficar ensinando que vocês já falam isso, né? De ano. De ano. Tsssssssss. Tsssssss. Tsssss. 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 Então era isso, sabe? Eu queria muito saber de vocês o que vocês andaram fazendo aí. Meu ano começa só em março como eu já só em março praticamente que é quando está mais tranquilo assim na na vida, né? Tsss. Tsss. Tsssss. Tsss. 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 Deixa eu só mudar isso aqui, antes que eu faça muita cagada. Não tá cagado não, gente. Fica cagado sim, né? Fica, na minha opinião, fica bom. Porque você sabe com o que, né? Vou fazer uma makezinha assim bonitinha. Só pra colocar no vídeo. Fica misturando muito. Eu gosto de misturar bastante, não sei. Então, outra coisa que me relaxa é fazer maquiagem. Eu tiro, eu coloco, eu tiro, eu coloco, eu sento assim na frente da TV. Eu faço a make. Coloquei a sombra errada. Aí eu tiro de novo. Entendeu? Tá bom. Colocar uma pretinha mais um pouquinho. Ah, eu não quero aprender maquiagem profissionalizante, não, gente. Porque ou profissãozinha ruim que deve ser, hein? Não tô de merecer maquiador, não. Mas o pessoal pedindo fiado, pedindo desconto, mandando você fazer de novo, falando que não ficou bom, reclamando, postando em grupo que você não sabe fazer as coisas. E na mais... Ah, não. Fala sério. Eu não servo pra ser esse tipo de profissional. Porque, nossa, começou a falar mal, já meto a mão na cara. Ai, meu Deus. O que eu tava fazendo? Esqueci. Aqui, a preta. Marrom escuro aqui. Não, não dá, imagina. Você terminou de fazer o serviço, a mulher começa a reclamar. Ai, ai, ai. Eu gostei. Você fez eu gastar meu dinheiro. Não dou, não. Não dá certo. Nem rico, nem pra pobre. Não é questão de rico, nem pobre. Porque rico deve ser mais chato ainda, né? Fala sério. Desmereceu o serviço do outro. Nossa, cara, né? A cara desse povo, né, gente? Pede desconto. Você não dá, aí você faz. Daí fala que não ficou bom. Não. Aí, nossa. Aí, eu não tenho paciência. Ai, já esqueci que eu tava fazendo aqui, sabia? Fica falando, não dá muito certo. Ai, eu esqueci. Ok. Ok, eu esqueci que eu tava fazendo. Ok. Tá bom, 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 tá bom. Eu vou acelerar um pouquinho esse olho aqui. Senão, esse vídeo vai ficar com três horas de edição. E eu não tô afim de editar muito hoje, não, hein? Então, tá. A hora que eu terminar o olho, eu volto. Eu uso esse da Anastasia Beverly Hills aqui pra fixar a sobrancelha, mas nem precisa muito, não. Isso aqui é só pra fazer o vídeo mesmo, gente. Então, divas, é isso, sabe? Eu adoro conversar com vocês aqui nos comentários. Esse mês eu estou fazendo um joguinho. Vocês têm que ficar prestando atenção na descrição dos vídeos pra vocês poderem participar. Que chama Egg Hunting, no mês de abril, o pessoal comemora a Páscoa, muita gente comemora a Páscoa. E, assim, né, eu vou, no final do mês eu dou um presentinho pra quem participou mais, pra quem ficou ligadinha. Não sei quantos vídeos eu vou poder colocar esse mês. Mas, é isso aí. Eu gosto muito de poder... Ah, eu não terminei aqui, não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, o que que eu usei aqui nesse olho, da paleta da Lorac aqui, eu usei essa sombra aqui, Gold. Gold! Essa paleta é maravilhosa. Só tem três sombras que eu uso daqui. Assim, nem uso muito. Eu uso a marrom. Vou pegar a marronzinha aqui. E vou colocar aqui. Pra esfumar. Como eu estava só de telespectador, outra coisa que eu aprendi foi gostar desses canais de fofoca, né? Fofoca dos youtubers. Nossa, gente, como eu assisto. Tem youtuber que eu nem conheço, eu tô ali escutando a conversa sobre eles. Mas, agora, eu vou parar de cuidar da vida dos outros, cuidar da minha, né? Cuidar mais da minha vida. Bonito, né? Ai, gente, eu não sei fazer maquiagem, não. Eu aprendi isso mais ou menos. Toda vez que eu faço esse olho dourado aqui, tem uma amiga minha que fala assim... Ai, tá bonita essa maquiagem! Bonita, eu não sei, né? Gente, eu não sei se dá. Eu não sei fazer nem mim. Dirá e se dá. Ai! E se dá, não dá, não. Boa quem acha que pode ensinar alguém. Não dá pra ensinar maquiagem. Não é. Eu, se eu soubesse, eu ensinava. Mas, não sei. Eu faço o que eu aprendi aqui. Vou colocar isso aqui de novo aqui. Ai, vou colocar isso aqui. Esse concealer da LA Girl é muito bom. Ele é minha cor. Esse... Cadê o spray? Põe o sprayinho nele. Assim... Eu, se eu pudesse ensinar alguma coisa pra vocês... Eu não sei o que eu ensinaria. Eu tô pensando em começar a fazer vídeo respondendo... Nossa, que esponja dura! Fazendo... É... Vídeo respondendo... Cartinha. Porque eu assisto. Eu acho muito legal isso, sabe? A pessoa manda um... Um e-mail pra você... Pedindo conselho, sua opinião. Manda pra mim, se você quiser. Eu leio. Eu escondo o seu nome. E... Leio... O e-mail pra vocês. Meninas... Eu acho que tá ficando bom. O que vocês estão achando? Tá tudo meio amarelo aqui, não tá, não? Deixa eu aumentar essa luz. Gente, como eu tô amarela... A próxima vez que eu fizer o vídeo vai ser num background branco. Que eu tô combinando com a parede ali, olha. Bom, era isso que eu ia fazer no rosto. O que eu vou fazer mais no rosto? Ah, eu vou fazer um contornozinho, né? Pra dar uma diminuída aqui na... Na papada. Vou fazer uns vídeos e resenhas. Depois desse daqui. E... A outra coisa que eu vou usar aqui é da Anastasia Beverly Hills também. Minha paletinha de contorno. Anastasia. Essa paletinha tem de tudo aqui, olha. Aqui, ó. Tem esse aqui pra corrigir. Tem esse aqui. Tem highlights. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Tem esse aqui. Eu uso mais esse aqui. Aqui embaixo, ó. Vai olhando. Eu uso aqui esse aqui. Ó, aqui. Vai vendo, ó. Como dá uma sumida. Olha, subiu. Fiz plástica. Aqui. Dá uma colocada assim. Coloca aqui. Coloca aqui. Então, muita gente. Nossa, gente. 2016 foi um ano, né? Assim, de quanta coisa que aconteceu. As eleições aqui dos Estados Unidos me deixou tão tensa. Vocês não têm noção. Entre o Trump, Donald Trump e a Hillary Clinton. Gente, uma opção. Assim, ou está no inferno ou vai pro... Nossa, gente. É horrível. As opções. Aí, o fim. O Trump ganhou. Está aterrorizando os imigrantes ilegais. Mas, vai levando. Essa semana teve aí... Nossa, muita coisa. Eu nem quero ficar falando muito dessas coisas no meu vídeo. Porque tem coisa que é irrelevante pra brasileiro, né? Não interessa muito. Mas, realmente, isso me deixou muito tensa. Eu fico assistindo as eleições. O mês de novembro. O mês de dezembro. Janeiro. Eu consumindo notícias. Consumindo notícia ruim. Consumindo notícia ruim. Sabe quando que vai sugando a sua energia? Sugou muito minha energia. Como de todo mundo, né? Nunca vi um país tão desunido como está agora os Estados Unidos. Tá? Uma divisão total. Eu não vou ficar falando muito dessas coisas. Porque, realmente... Não acrescenta. Acrescenta. Na vida de ninguém. Ficar se preocupando. Com outras coisas, né? Lógico que eu acompanho todas... Acompanho tudo. Acompanho tudo. Se quiser... Eu sou um tipo de pessoa que se você sentar comigo e quiser falar sobre bioquímica, astrologia, política, economia... Tô ligada em tudo. Tô sempre ligada. Como todas as mulheres deveriam estar. Mulher informada é mulher empoderada. Não é mulher sem roupa, não. Mulher empoderada é mulher bem informada, sabe? Eu sou empoderada. Bom, gente. Eu acho que é isso, sabe? Eu vou colocar... Vou colocar um iluminadorzinho aqui pra dar um tchan. Seguro, seguro, tchan, 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 tchan. Bom. Vou colocar com o meu dedo mesmo. Sabe quando você não tem nada? Você vai com o dedo mesmo? Vai com o dedo. Ai, que dedinho mesmo. Vou colocar muito, não. Vou falar não colocar muito, não. Quando eu vejo... Ai, esqueci de colocar o negócio aqui. Vai enrugar tudo. Hum. Tá tão quente aqui nessa sala. Gente, como tá quente. E eu tô escutando esse barulho aí. Parece que é o ar. É o ar. Mas tá muito quente. Essa buchinha é muito dura, tá vendo? Não compra a falsa, não. Que não presta, não. Comprei a falsa. Essa aqui é a original. Aquela ali é falsa. Duro pra caramba. Não é a mesma coisa. Enfim. Vou colocar um pouquinho de blush. Eu acabei de colocar esse aqui, ó. Esse setting powder favoritinho das pretinhas americanas. E pras pretinhas com o fundo amarelado de pele, assim como o meu. Esse aqui é o melhor do que aquele translúcido que te deixa com a maquiagem esbranquiçada. Sai, divas. Eu não pretendo sumir de novo. YouTube agora vai ser só pra quem faz por amor mesmo. Porque não dá mais... Pra ficar rico como o povo tava esperando ficar rico em YouTube, sabe? Não dá mais não. Agora acabou a graça de todo mundo. Esse aqui ficou meio branquinho. Ficou, não? Então, agora o YouTube é só por amor. Só que ficar por amor... Vai conseguir virar... Vai ficar feliz no YouTube. Ai, 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 ai. O que que eu usei aqui? Um blush da Milani. É uma marca muito boa pras negras também. Milani. Iluminador da Laura Mercier. Só produto bom. Só produto pica. E a maquiagem ficou cagada. Só um batomzinho, né? Ai, será que eu esqueci de alguma coisa? Fico olhando assim, acho que eu esqueci de alguma coisa, né? Passar um batom nude. Adoro esse batom. Ai, amo essa cor de batom. Eu nem passo lápis, que eu não preciso. Esse batom... Muito gostoso. Tá acabando já. Eu ganhei. É da NYX. É da NYX. A cor dele... Stock Home. Não sei o que é isso. Ai, adoro. É isso aí, meninas. Eu contei tudo já no começo. Se você gostou desse bate-papo. Se quiser mandar uma cartinha pra mim. Pra eu me dar a minha opinião pra você. Me coloca nos comentários aqui. Nesse vídeo vai ter uma dicasinha pro final do mês. A gente sortear um negocinho legal que eu já comprei. É capaz que eu não... Não, não vou falar isso. Não. É capaz que eu dê, assim. Se a pessoa tiver muito, assim, interessada... Quem sabe, né? Escutou um barulho. O que será que foi? É isso aí, divas. Beijo da Val. Se não estiver inscrito, se inscreve. Deixa seu comentário aqui. Depois a gente se vê por aí. Beijo e tchau. 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 Tchau.